Fala minha turma, Tricolor, o Bahia anunciou agora há pouco a contratação do atacante Ademir Veja o vídeo de apresentação do novo reforço do esquadrão aqui no canal do PULCO Bora conferir, aqui ó, fumacinha chegou, gente, olha Ademir aí, ó Fala minha turma, tricolor, o Bahia anunciou agora há pouco a contratação do apoio do esquadrão aqui no canal do PULCO